Oi, Pastor John. Minha pergunta é sobre 1 Pedro 3,15. Várias traduções da Bíblia falam que devemos honrar a Cristo como Senhor em nossos corações. Glorifique ao Senhor no seu coração. Honre a Cristo no seu coração. Louve a Cristo como o Senhor da sua vida. No seu coração reverencie Cristo como o Senhor. Então temos honra, santificação, louvor e reverência. Como aplicar isso na minha vida hoje? A passagem bíblica de 1 Pedro 3,14 a 16 tem um lugar especial no meu coração porque me faz lembrar quando preguei sobre ele durante meus primeiros meses no Ministério Pastoral na década de 1980. Foi o meu primeiro contato com essa passagem e eu pensei, Essa é uma grande história, eu quero contar essa história. Achei tão marcante essa passagem que eu nunca esqueci. Ela destaca o que também é um ponto importante da pergunta desse nosso ouvinte, essa pergunta que traz hoje a mim e a você a oportunidade de conversar sobre esse tema. Veja o que diz o versículo 15. Quem mandou essa pergunta para a gente? Quer saber o que essa frase significa naquele contexto e na vida de cada um de nós hoje? Então, vamos lá. Vamos começar com o versículo 14, que diz o seguinte. Então, três observações trazem mais clareza ao versículo 15. A primeira parte, que tem a ver com a pergunta que foi enviada hoje, Antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Então, a primeira observação que eu gostaria de fazer é sobre as palavras usadas aqui e como traduzir cada uma delas. A tradução literal diz o seguinte. O Senhor Jesus Cristo, santificado em seus corações. Então, santifiquem ao Senhor Jesus Cristo em seus corações. A palavra santificar é a palavra que está por trás de todas as traduções. Adorar a Cristo, reverenciar a Cristo, honrar a Cristo como santo. E todas elas estão tentando evitar a palavra santificar. Provavelmente porque pensamos em santificar como vencer o pecado e nos tornar semelhantes a Cristo. Isso não funciona quando estivermos falando sobre santificar a Deus. Eu sei que soa estranho, então outras palavras são escolhidas para tentar tornar o significado mais claro. Mas a palavra santificar em sua raiz significa separado para algum propósito sagrado ou consagrado. E quando se refere a Deus, certamente envolve reverenciar, honrar, adorar, reconhecer sua santidade, reconhecer sua pureza transcendente e perceber, sentir a beleza, a grandeza e a preciosidade dessa santidade de Deus. Portanto, todas essas traduções contêm elementos dessa verdade. E penso que honrar a Cristo como santo é o mais próximo que podemos chegar de santificar a Cristo. Isto é, reconhecer Deus como puro, belo, valioso e terrível no bom sentido. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Agora preste atenção à segunda maneira de entender o que diz o versículo 15. Vou ler Santifique em Cristo como o Senhor em seu coração. Vamos analisar, então, por vários ângulos. Logo no início temos Não fiquem amedrontados, se referindo, então, aos perseguidores. Logo depois, lemos Antes, santifiquem Cristo como o Senhor em seu coração. Então, santificar Cristo como o Senhor é, de alguma forma, uma alternativa ao medo. Ter medo daqueles que me perseguem. Depois disso, no versículo 16, lemos Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Portanto, parece que na mente de Pedro, a instrução de honrar a Cristo, o Senhor como santo, seria um meio de ajudar a cada um de nós a estar preparado para compartilhar a razão da esperança que temos. Então, ele diz Não tenha medo de seus perseguidores. E logo depois afirma Esteja preparado para dizer o porquê de você ter essa esperança. E ainda afirma Honre a Cristo, o Senhor, como santo. Então, agora podemos entender por que ele se refere primeiro a não ter medo e menciona a esperança logo em seguida. Agora passamos à terceira observação. E em 1980, isso que eu vou compartilhar era novidade até para mim. Eu nunca tinha percebido essas conexões. A chave que me conduziu ao entendimento desse texto bíblico é uma citação de Isaías. Isaías 8, 12 e 13. Então, eu vou ler agora o que Pedro leu em Isaías e que ele achou relevante, ao ponto de levar a mencionar em outro contexto. Escute agora o que Isaías diz em Isaías 8, 12. Não chamem conspiração a tudo que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. Agora, na Septuaginta, o Antigo Testamento grego, essas últimas palavras são as palavras exatas que Pedro usa para dizer a seus leitores para não terem medo ou ficarem incomodados com os seus perseguidores. Essa é uma citação direta. No versículo 13 de Isaías 8, lemos O Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo. Se formos estudar os originais gregos, vamos encontrar essa mesma palavra. Santifica o Senhor Iavé. Não Jesus, mas Iavé, que ele aplicará a Jesus. A ele é que vocês devem temer, dele é que vocês devem ter pavor. Para os dois reinos de Israel, ele será um santuário. Agora, Pedro toma estas palavras. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. E ele cita no versículo 14, Não temas estes perseguidores alardeados ao teu redor. E então ele vê que a solução que Isaías dá para nunca temer o homem é um santo temor de Deus. Ele diz O Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo. A ele é que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. E em vez de honrar a Iavé como santo, Pedro diz para honrar o Senhor Jesus Cristo como santo. Isso é o que os escritores do Novo Testamento fazem. Cristo se torna o cumprimento à encarnação de Iavé. E o que era verdade para Iavé, então agora é verdade para Cristo. Por implicação, tema apenas a Cristo e se permita temer apenas a Cristo, pois você sabe que Ele é santo. Isso pode parecer uma maneira estranha de combater o medo do homem, substituindo esse medo pelo temor a Deus. Mas em Isaías 8,14, lemos uma verdade surpreendente. Ele explica como isso funciona. Escute então o que ele diz. A ele é que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. Para os dois reinos de Israel, ele será um santuário. Isso é incrível. Deus se torna um santuário seguro e cheio de esperança, um santuário onde somos protegidos dos nossos inimigos, pela ira de Deus quando ele se torna a única coisa que gera em nós algum temor. Mas como isso funciona? Funciona assim. Quando é mais terrível para nós desonrar a Deus por não confiar em suas promessas, quando isso é mais ameaçador para nós do que ser perseguido por nossos inimigos, então essas mesmas promessas de Deus se tornam um santuário para nós. Elas se tornam nossa esperança. Portanto, agora as palavras Em seus corações santifiquem a Cristo, o Senhor, como santo, ganham o significado. Que ele seja o seu medo, deixe-o ser o seu pavor. Ofender ao Deus Todo-Poderoso deve ser seu principal temor e não seus perseguidores. E ele se tornará seu santuário, como diz a Bíblia. Ele será o seu lugar de esperança. Assim, as palavras antes do versículo 15 expressam o seu significado. Não tenha medo de seus perseguidores. Porque quando você honra a Cristo como santo, isto é, quando você teme ofender a Cristo mais do que teme ofender seus inimigos, ele será um santuário cheio de esperança para você. E você não precisa ter medo. E então lemos, Esteja sempre pronto para dar uma razão para a sua esperança. Quando honramos a Cristo como santo, quando tememos a possibilidade de não confiarmos nele mais do que tememos nossos adversários, ele é a razão da nossa esperança e podemos compartilhar essa razão com qualquer um. Nunca esqueci Isaías 8, 12. Não deixe que os homens te atemorizem. Tema a Deus e tema ofender ao Deus Todo-Poderoso. Temer que você possa vir a não confiar em Deus transforma Deus em um santuário. Ele se torna um santuário para você. Ele se torna a sua razão de esperança e vai se tornar a fonte da sua confiança diante das suas adversidades e diante de todos os seus inimigos. Nunca esqueça isso. Obrigado. 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 E aí